O primeiro passo para a substituição do título é pegar uma senha aqui, nesse setor. Para quem está esperando aqui do lado de fora, nessas cadeiras, vai observar a chamada ali pela senha, nesse televisor aqui. Eu vou fazer, eu vou substituir o meu hoje. Se eles deixarem, nessa quinta-feira a movimentação está assim, olha. Está calmo. Na minha frente, eu acredito que deve ter uns três ou quatro. Farina começando a fazer a sua revisão biométrica. Ele está apresentando os documentos para a atendente do cartório eleitoral. Os documentos, o documento, o título, o comprovante de residência. E o CPF. E o título antigo, caso tenha, se apresentou. No recadastramento do Farina, o Farina, ele optou por mudar o local dele que ele tinha. Antigamente, que era pai, agora ele migrou para o Vitório Franklin. Agora o Farina vai fazer sua assinatura digital, que vai ficar no cadastro da Justiça Eleitoral. Farina vai para agora para colher as digitais e a fotografia, para encerrar o processo de cadastramento biométrico. O Farina vai fazer sua assinatura digital, que vai ficar no cadastro da Justiça Eleitoral, que vai ficar no cadastro da Justiça Eleitoral, que vai ficar no cadastro da Justiça Eleitoral. No processo anterior não tinha foto, né, Mario? Não, no processo não. Então é a segurança que faltava para a unha eletrônica que é, que às vezes é questionada, né, para o pessoal que não conhece muito os seus mecanismos. É tudo para a segurança, as impressões digitais de dez dedos e mais a foto. E mais a foto. Agora vamos para a coleta das digitais. O Gabriel é o nosso atendente ligeirinho aí, ele pega todas as digitais rapidinho da galera aí. Vou mostrar. Encerrando o procedimento, agora com a emissão do título eleitoral. Isso aqui também. Foi muito rápido e o Farina recebeu o seu título ao final. Foi rápido, acho que demorou uns quinze minutos, né, Mario? Exato, mais ou menos isso. E estou aqui já com o título, mudei de sessão, foi tudo legal. Aconselho os demais eleitores que não deixem para a última hora, que aí sim vai demorar, né, Mario? É verdade, né, Fred? A gente pode lembrar os eleitores, né, que pode ver, imagina, nós estamos agora, o cartório está vazio, e a gente pede que o pessoal venha, compareça aqui, para que depois, no final, não acumule muita gente, muita filha, muita demora. O pessoal, o senhor negrafista, o Escrivão, como é que é? Diretor do cartório. É, chefe do cartório. Chefe do cartório eleitoral, Mario Van Bartsch. Mario, então foi bem narrado, não demora nada nessa atual fase. E você disse que está aguardando uma cooperação da prefeitura com mais, com a sessão de mais funcionários, né? Isso, quando nós iniciamos, aliás, iríamos iniciar a biometria aqui, tivemos a união, veio o presidente do tribunal, foi o juiz eleitoral, e conversou com o prefeito, com os secretários lá, e a prefeitura está nos apoiando, de que forma? Cedendo funcionários aqui. Então, daqui, não na semana que vem, a partir do dia 3, ela vai terminar de fornecer todo o pessoal, para que a gente possa preencher todos os guichês aqui, conseguir atender mais gente ainda. Ô Mario, só uma perguntinha importante. Aquele setor ali, que é propriamente o mais demorado, acho que está sendo ali, né? Isso, é digital. Você vai ter quantos funcionários ali, a partir do... Seis, sempre com seis completos. Trabalhando normalmente. Normalmente. Com todos os terminais funcionando. Isso. Aí, então, vai ser mais ágil, né? Vai ser mais ágil, não deixe com o final, porque o final vai ter fila, vai ser demorado, aí vai ocorrer muitas reclamações. E não vão depois reclamar. Verdade. Mario, qualquer novidade, você liga para mim, né? Tá jóia. Agradeço, Farinha. Obrigado, um abraço. Um abraço, bom trabalho para vocês aí. E aqui em frente, o cartório eleitoral, o rapaz aqui, ele está plastificando o seu título por 3 reais. E logo, logo vai ser aqui um correspondente bancário do Itaú, para que você também possa pagar alguma multa de alguma eleição que você não compareceu, não votou. E aqui está o rapaz. Você que é o chefe aqui? Não, não sou eu. Quem que é o chefe? Aqui é o Rogério. Rogério. Trabalha aqui de que horário? Qual horário aqui? Aqui fica perto das 9 da manhã às 6 da tarde. Eles estão atendendo de manhã também aqui? Estão atendendo de manhã também. Tá. Obrigado, boa sorte aí, hein? Valeu. Ah, e tem batatinha frita também? Tem a batatinha também. Ainda tem batatinha frita por quantos reais? É 2 reais a batatinha. Ok, e quem que faz a batatinha? A batatinha aqui do pessoal. Olhem só, esse é o meu título de eleitor, já pelo processo novo, plastificado. Pretendo voltar ainda, muitas vezes ainda. Para você não se perder, o caminho mais rápido para chegar no cartório eleitoral é por aqui. Do lado da padaria do Miranda, você desce, é meio longe, dá uns 600 metros lá embaixo, reto. Obrigado.